A diversão do Natal mora em tua casa. Descodificador de alta definição, já com o pacote fácil, que tem mais de 50 canais, só 5 mil fãsas. Descodificador de alta definição, já com o pacote bué, que tem mais de 110 canais, só 9 mil e 900 quãsas. DSTV, a diversão mora aqui.